Galera só que vocês vendo esse ouro vocês acham que é vídeo de que numa caverna eu acho ouro que que vocês acham que deve ser rapaz é minerando rapaz vai brincar comigo não que só mineiro rapaz o que que minera marquinha é minerador porque que mineira eu não crescer não sei não você era do eu gosto muito de que merda velho é doido boa galera posso gostar nossa tem mais ouro aqui tô gostando dessa chanque por enquanto quatro tochas boa ontem já achei ferro tentando ir embora achei ferro quer dizer que é para mim ficar aqui né meu deus vai vamos ver que que a gente acha por aqui né pegar a tocha né boa boa já achei tocha aqui ah moleque quantas tocha vai dar acho que vai dar 16 eu choro boa 16 cagada boa já achei ferro por aqui ouro nossa eu juro que eu tinha visto esmeralda ali nossa eu como achei que era esmeralda de novo e aí já que por aqui não tem nada deixa eu ver me tirar as coisas um pouquinho a pouquinho né ó aqui tem ouro beleza beleza pra gente ficar rico de ouro bonito pra gente ficar rico bonito não tem como ficar mas tudo bem boa boa a mulher que tem ferro aqui ainda né boa tem mais aqui dá para a gente ficar cheio de ferro né para a gente ficar full iron aqui né boa mano vamos pegar só mais um pouquinho para a gente ficar logo com mais XP 17 boas olha tem mais aqui velho eu tomei em busca do diamante ainda velho eu juro que eu tinha visto alguma coisa velho quando eu tava jogando no mundo off eu achei 17 esmeraldas aqui é a saída né então bom onde que tem tocha a saída bom aqui tem mais lugarzinhos aqui não deixa eu ver aqui nos tetos para ver que não faltou nada hum não faltou nada nem redstone mano nem redstone achar eu acho né só para ver como eu sou tão bom em minerar quando eu achar quando eu achar uma redstone ah é dali que eu cheguei né bom galera agora eu fiquei com a música de fundo do minerando beleza bom tchau 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 Vamos lá. 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 Galera, vou terminar aqui o vídeo aqui. Galera, eu vou minerar aqui em off. Achei diamante, mano. Não, é mentira. Como que eu posso achar diamante? Eu achar diamante. Só isso, só isso, só... Galera, achamos diamante. Boa. 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 Mas, tudo bem, mas tudo bem, vamos pegar aquele diamante. Eu acho quatro diamante, mano. Eu acho quatro diamantes, mano. Vamos nos ajudar. Vamos bater uma meta de... Não sei quantos like aí. Não sei quantos like aí, mas não vai bater essa meta, beleza? Então, galera... Deixa aí o estilo de vídeo aí pra que vocês quiserem aí, que eu faço ele aí pra vocês, beleza? Então, eu vou minerar aqui em off, e no próximo vídeo eu mostro tudo o que eu consegui, beleza? Ó, falou! E aí